Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Youtube Eu tô aqui no GTA V Hoje a gente vai tá arrumando uma treta com as polícias aqui do GTA V Esse é o tal do Mula Eu tô aqui na minha garagem como vocês podem perceber Ah, agora eu entendi E eu vou escolher um desses carros meus Tá com eles e depois eu vou tentar fugir Esse aqui é o meu personagem Fizeram no estilo do Coringa, alguns vão achar estranho Então é isso aí, nós vamos pegar a nave agora e vai indo lá na delegacia Caçar uma confusão Porque não é igual de confusão Acho que eu vou com esse aqui, não sei Tô em dúvida desse amarelo Ou esse branco, cara, sei lá Acho que eu vou com o amarelo mesmo, já é Vou marcar aqui onde fica a delegacia pra gente ir lá Vamos lá, rapidão né, chega lá Assim que eu chegar lá eu corto Eu vou dar um corte, assim que eu chegar lá eu volto com vocês Então estamos chegando aqui na delegacia Como vocês podem ver aqui a delegacia Tá vazia aqui, hein Tá vazio isso aqui Ninguém Cadê os tira? Cadê os tira? A delegacia tá parada? Que trem que é esse? Amar o carro Será que é feriado aqui pra eles, né? Ó Aqui é a delegacia Pode ver o símbolo ali, ó Nada Bom, já que a polícia não tá aqui A gente vai ter que arrumar treta de outra forma Caralho, cuzão Caralho, cuzão Ei, Robin, como você está? Ei, Robin, como você está? Eu acho que vou pegar um carro assim. Eu acho que vou pegar um carro assim. Se a gente chamar a atenção da polícia, a gente vai ter que escudir em algum trem, certo? Vamos lá. Tô aqui nesse post de gasolina. Vamos ver se a gente vai subir. Não vai ter bala. Vamos ver se eu não abaixo o combustível agora, para vocês todos. Não vai ter bala. Cara, eu destruí um posto de gasolina e não veio uma polícia atrás de mim. Vamos ter que fazer outra coisa. Vamos ter que ir ali na vendinha. Não vai dar certo. Você está olhando bem. Olá lá. Não, não pegue! Pegue o que você quiser. Tenha, por favor, estou abençoando. Estou cobertando, estou cobertando. É uma pilha, olha o tamanho daquela pilha ali, velho. Criança, não façam isso em casa, hein. Eu realmente preciso pegar a inscrição. Caralho! 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 A melhor inscrição é só um jogo, hein. Caralho! 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 Estrela Bora vazar, bora vazar Pelo lado, bora vazar Bora vazar Caveira Olha Vami. vai mais não vai não ó ó cara quase rodei e atrás tá como cheio de zona atrás é para que fizer uma brisa aqui para eu não para não oi bati quase opa vamos 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 na frente vai ter mais caraca outra brisa ali mentira tem já é que foi oi oi tá se entendo que me distante é oi 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 posso chegaram não tem como agora 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 o amor oi 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 o E aí E aí E aí E aí a família em assumindo Caraca peguei mais O brito Caraca E aí o cara é malandro e eu não tenho um tem como bora 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 da fuga, voei não tem como, tá lotada, não tem como é fuga bicho helicóptero helicóptero que mata não foge do helicóptero, não foge do helicóptero, tem como fugir não vai dar fuga, relaxa, vai dar fuga não vai intimidar nós não, bicho, bordeiro caraca, esse cara tá mó atento pra fugir dele tá mó atento pra fugir dele ó, dá um pouco de polícia pro lado de lá como tá atirando? tá com a águia em cima tá com a águia em cima vai dar fuga ó, tem outra tá com a águia em cima, hein bora, 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 bora bora, bora, bora não tem como, aqui é outro vixi calada bora pro deserto bora pro deserto bora pro deserto bora pro deserto bora, bora bora caraca, quase que eu não consigo, mano já corta aqui já é nossa, não corta, velho perdi meu capô perdi meu capô e a fechou agora bora 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 agora nem pai a outra dito nosso nosso cara tá gostosa de fazer os gritos aí para parar o pai aqui ó 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 Vamos para outro a a ponta mão bati nossa essa batida aí estragou porque da classe já já era amáた inteiro não passar door mão vai dar fuga mesmo assim não tem po o ó ó a grita que aí o que louco vamos vamos agora 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 e aí o 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